Música Praticamente em extensão do nosso corpo, as bolsas têm um papel de protagonistas no nosso dia a dia e são muitas vezes responsáveis por dar aquele up nas nossas produções. Então elas merecem ser escolhidas muito bem. Música A bolsa não é apenas um simples acessório. Ela é um verdadeiro item de utilidade feminina. É nela que a gente carrega grande parte das coisas que a gente usa no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, carrego a minha vida na minha. A nossa vontade é mesmo ter todas as bolsas do mundo, mas para o dia a dia a gente pode começar com um número mais modesto, com propostas diferentes e que atendem as nossas necessidades. A minha primeira escolha é essa aqui, da Twinset, preta, com leve degradê dourado. Ela tem um tamanho legal que dá para carregar todas as nossas coisas. Além de ser chiquinha. Música Todo mundo sabe que a bolsa preta é uma bolsa coringa, mas o que muita gente não sabe é que a beige também é. Essa aqui é da Twinset, cheia de detalhes lindos, taxinhas douradas. E a beige, uma cor que se encaixa com o look que você escolher. Essa aqui é a minha eleita para o trabalho. Música Agora eu vou mostrar para vocês o meu modelo favorito, a mais linda do mundo inteiro, que é essa aqui, a bolsa saco, que eu uso muito porque ela é muito versátil. As cores fortes estão super em alta, como o vermelho e o azul royal, então vale a pena investir. Essa aqui é da M-Obser. Atenção meninas, vende bolsas da M-Obser lá nas lojas Espozende. Ah, e uma dica, cuidado para a alça da bolsa não ficar tão comprida a ponto da bolsa ficar batendo no seu joelho, sabe? Que não é legal. Então essa aqui tem um tamanho ótimo, vale a pena investir. Música A bolsa diz muito sobre a personalidade da dona. Desde a aparência, o estilo que ela tem, até a forma como ela organiza as coisas. E eu tenho que confessar que a minha bolsa está sempre um caos. Mas é isso. Vocês curtiram as nossas dicas de hoje? As bolsas da Twinset e da M-Obser vocês encontram na Espozende. Semana que vem a gente volta com outras dicas. Até lá. Música Música